Olá, meninas e meninos! Seja muito bem-vinda aqui ao canal Arte Quinquina. Muito prazer, eu sou a Kay Oliveira. Fiz esse canal especialmente pra você. E fiz, assim, ó, essa maratona que vai começar hoje, ela foi assim especialmente feita pra você. Então, aqui a gente vai ter novidade semanalmente. Toda semana tem um vídeo, toda quarta-feira tem um vídeo. Às vezes eu coloco um aí de bônus durante a semana, mas se você se inscrever no canal, você não vai perder nenhuma novidade. Então, com certeza, se você gostou desse canal, se você gostou de algum vídeo daqui, compartilhe. E, além do mais, se inscreva e ative o sininho pra sempre ser notificado. Falar em notificação? Estou notificando hoje que sim, essa semana, segunda, quarta, sexta, três dias, quatro produtos. Será? Será? Hum, então tem um bônus. Então, vai ser segunda, quarta e sexta e no domingo. Só que no domingo será às duas horas da tarde e de segunda, quarta e sexta, será às vinte horas, teremos vídeo. Então, essa semana é maratona mesmo, do tapete. E sabe? Olha aqui, já deu um spoiler, né? Você sabia? Com apenas três... Sim, três quadrados de base, você consegue fazer quatro tapetes diferentes? É isso que eu vou propor pra você. Sabe o que mais eu vou propor? Pra você fazer e me marcar no Instagram, arroba artequiliquina. Se você não tiver Instagram, não tem problema. Coloque hashtag artequiliquina que eu te encontro e publico lá no Instagram pra todo mundo ver que você conseguiu e fez o desafio. Então, meu desafio é que você faça desse aqui, ó, três... Sim, desses três quadrados iniciais, quatro modelos diferentes de tapete. Você pode usar sua sobra, você pode usar o restinho de linha, ou você pode simplesmente fazer um jogo, ó, daqui. E tenho certeza que você vai gostar. Gostando, compartilhe. Gostando, curta. Se eu sei que não é inscrito, se inscreva no canal, porque, olha, foi feito pra você. Vamos, então, ao primeiro tapete? Então, tá. Sempre fique ligadinho. Na descrição do vídeo tem a aula um, a aula dois, a aula três e a aula quatro. E a data que vai ser lançado. Não adianta clicar agora, que agora você não vai conseguir acessar. Tá bom? Não vai. Eu vou deixar como lembrete, então, por favor, clica lá nos lembrete pra você sempre ser notificado. Tá bom? Então, vamos. Agora, a aula número um. Vou deixar tudo aqui separado. Agulha são quatro milímetros. Todos, todos esses barbantes são barbantes número oito, tá? Então, tem que ser tudo oito, tudo seis, ou tudo quatro. Tem que ser tudo do mesmo, mesma ordem. Vamos lá. Vou começar aqui com cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Fecho na primeira com ponto baixíssimo. Faço agora três correntinhas. Vou colocar aqui mais dois pontos altos. Um, no mesmo local, dois. Este aqui é um verde neon, tá? Esse aqui, essa base, esse verde neon, esse verde bandeira e o cru vai ser igual pra todos. O que vai diferenciar vai ser o corpo do tapete. Faço agora duas correntinhas. Laço. Aqui dentro eu coloco mais três pontos altos. Um. Dois. Mais um, três. Faço agora mais duas correntinhas. Laço. Coloco mais três pontos altos. Um. Mais um, dois. Outro, três. Faço agora mais duas correntinhas. Lá, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo a você que chegou agora. Utilize aí os mais de 700 vídeos, que um com certeza você vai gostar. E gostando de um, aí a playlist tá cheia, você vai gostar de outros. Tá bom? Faço agora duas correntinhas. Venho aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo. Subo, aqui eu venho, puxo pra trás. E corto. Essa é a minha base de todas, tá bom? Aí você vem aqui e puxa. Quadradinho. Agora eu venho aqui, pego o meu verde bandeira. Aonde você cortou, você inicia, tá? Então, coloca aqui. Ó. Aqui onde estou, eu faço uma, duas, três correntinhas. E aqui a linha, você puxa. Já vou te explicar o porquê, tá bom? Laço, coloco aqui mais dois pontos altos. Um, dois. Ficando três pontos altos. Cuidado com essa linha, tá? Tem que estar sempre pra dentro. Faço duas correntinhas. Aqui eu venho, coloco três pontos altos. Um, dois. Mais um, três. Faço mais duas correntinhas. E eu repito isso em toda a volta. Chegando aqui, na terceira correntinha, você faz um ponto baixíssimo. Caminha igual você fez e arremata. Vamos lá? Bem, vim terminar com você. Eu venho aqui, faço na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Próximo, um ponto alto. Um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Daqui eu venho. Faço, faço aqui, ó. Pra trás. Sempre pra trás, tá? Cortei. E arrematei. Por que que eu preciso que as duas estejam, ó, no mesmo local? Você pega e dá dois laços. Dois nó. Um. Dois. Pronto. Puxei demais. Ó, não pode puxar muito, tá? É só dar um nó, dois nozinhos. Depois você vem... Vou ter que amarrar aqui de novo. Porque, ó... Pra não aparecer. Aí você dá mais um nó aqui bem apertado. Depois você arremata. Eu não vou arrematar agora, porque eu não vou colar. Mas aí você corta bem rente e coloca aqui uma colinha de tecido pra não sair. Tá bom? Mas vai ficar dessa forma. Agora você vem com o cru. Lembra que eu tenho aquele tecido que eu tô desmanchando? Eu venho com o cru aonde eu iniciei. Eu começo. A base vai ser sempre três quadrados, tá? Mas você tem que fazer essas três aqui. Um, dois, três, laço. Venho aqui e faço mais dois pontos altos. Pega toda a linha. Duas correntinhas. Laço, coloco aqui mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Laço aqui, três pontos altos. Você vai fazer isso em toda a volta. E do jeito que você finalizou a carreira do verde, você vai finalizar também a carreira do branco. E vai começar o próximo. Quando você começar o próximo, antes de começar o próximo quadrado, precisamos de três. Quando chegar a próxima aqui, ó, o branco, você espera. Porque aí eu tenho um detalhe que eu vou te mostrar. Vamos lá? Vamos lá pra próxima. Aí é o branco. Eu falei pra você que eu ia fazer o branco junto com vocês, né? Então, aqui, ó, você vai emendar igual você tem emendado. Lembrando que depois, não damos agora o nó, damos depois, tá? Pra arrematar, que eu já te expliquei. Venho aqui, ó, faço três correntinhas. Laço, mais dois pontos altos aqui. Um. Peraí, que eu não posso perder esse verde. Mais um, dois. Então, ficamos com três pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo local, mais três pontos altos. Um. Dois. Mais um, três. Feito isso, eu faço duas correntinhas. No meio, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, eu vou emendar. Se você não conseguir emendar dessa forma que eu vou explicar, você vai ter que pegar uma agulha de tapeceiro, fazer os quadrados, e depois ir emendando. Mas, dessa forma que eu vou explicar, é bem simples. Se você que não sabia e conseguiu fazer, comenta aí pra mim se foi fácil ou não, tá bom? Vou colocar aqui, ó, três pontos altos e duas correntinhas que temos que fazer, certo? Então, eu vou fazer uma correntinha. Lembra aquele quadrado que eu falei pra você esperar? Que foi o primeiro que eu fiz com o branco inteiro? Eu já fiz a minha emenda e vai ficar dessa forma. Então, ó, uma correntinha. No canto do que já está pronto, você coloca a sua agulha, pega a sua linha lá atrás e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, laça, no mesmo local, você vem e coloca três pontos altos. Um, aqui dois, mais um, três. Faço uma correntinha. Agora, lá aquele que você fez, você vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, laça. Aonde você tem que fazer, coloca três pontos altos. Se eu tiver muito rápido, tem, existe um vídeo aqui, escrito, você sabia? Coloca aí na barra de pesquisa que eu te ensino como você faz pra você deixar a aula mais rápida ou mais lenta, tá bom? Venho aqui novamente, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, laço. Venho aqui, coloco três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, vou lá no canto, faço também aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha. E, ó, já fiz a minha emenda. Laço, e aqui eu faço três pontos altos. Agora, o restante, como você não vai emendar, se você tivesse um tapete quadrado, tal, dessa forma, você ia ter que emendar várias vezes. Aí, você já sabe que você não precisa ficar costurando, né? É melhor. Então, aí, ó, nós vamos fazendo aqui toda a nossa volta. Que é, ó, três pontos altos, duas correntinhas, uma viradinha, três pontos altos. Duas correntinhas, laça, mais três pontos altos. Um, dois, outro, três. Espera, vai cair minha tesoura. Tesoura cai e perde o corte, né? Faço duas correntinhas. Laço, um, dois, três. Tem que pegar toda a linha. Duas correntinhas. Ó, venho aqui, puxo tudo. Finalizo com um ponto baixíssimo. Pronto. Essa é a base dos três. Então, aqui a gente termina a base. Agora, cada aula vai se formar daqui pra frente. Por exemplo, essa aula eu vou pegar essas duas cores. Como eu informei, eu uso outras cores diferentes. Essa primeira aula, nós vamos fazer uma outra forma de você montar o seu tapete, tá bom? Pode fazer várias trocas de cores, mas com esses três quadrados vai ser a nossa base, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui onde eu estou, eu vou fazer ponto baixíssimo... Até chegar lá no meio. E agora, eu vou começar meu próximo trabalho. Olá, vamos começar então? Vamos? Ótimo. Esse é o último da nossa maratona aí. Então, o mesmo, os três quadrados, vamos fazer o nosso último tapete. Tem mais opções. Olha, se eu fosse aqui contar as opções, eu ia ficar o ano inteiro com o mesmo quadradinho, fazendo toda semana um vídeo diferente pra vocês. Mas, só tirei esses dias pra gente tá vendo aí que a gente tem de possibilidade. Eu vou usar somente o cru e o verde, tá? Esse tapete é só o cru. Esse cru aqui não vai dar, essa quantidade aqui, ó. Então, eu vou pegar mais um, eu vou abrir mais um. Todos os fios são número 8, agulha 4mm. Ok? Vamos começar? Começando, então, eu venho aqui pra onde eu comecei, finalizei, na verdade. Vou pegar dois, duas linhas. Ó, duas linhas. As duas juntas, eu vou fazer o primeiro pra firmar. Primeira correntinha. Só vou com um agora, tá? Faço agora mais duas correntinhas. Laço, coloco mais dois pontos altos. Total de três. Vou colocar no chão que fica melhor. Faço duas correntinhas. Laço, coloco aqui mais três pontos altos. Aí, eu vou na sequência aqui, ó. Uma correntinha, laço, no espaço, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um no segundo ponto alto. Correntinha, laço, espaço, um ponto alto. Correntinha, laço, um no segundo ponto alto, um ponto alto também. Uma correntinha, laço, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço, espaço aqui, outro ponto alto. Uma correntinha, laço, um, dois, um ponto alto. E assim, eu vou fazer até o final da carreira. Finalizando a carreira, no canto, você faz três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos no mesmo local. Vamos lá? Eu vou chegar aqui. Faça até chegar aqui, que eu já volto. Bem, terminamos a carreira lateral. Vamos agora na... Na largura aqui. Então, eu faço uma correntinha, laço, pulo um no próximo ponto alto. Uma correntinha, laço, espaço, um ponto alto. Correntinha, laço, pulo um no próximo ponto alto. E assim, eu vou fazendo em toda a volta. Às vezes, você fala assim, ah, é que ela fez uma lateral, mas não fez a largura. Então, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Vamos fazer essa carreira inteira. Quando voltar aqui, na terceira correntinha, você fecha com ponto baixíssimo. Vamos lá? Próxima carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, outro ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Nas próximas carreiras, eu já vou vir aqui, tá? Eu já estou te ensinando aqui. Não pule o vídeo, porque senão você vai perder. Então, eu vou fazer aqui três correntinhas, laço, coloco aqui mais dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, eu faço uma correntinha, laço, conto uma, duas. Na terceira, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Sempre será assim, tá? E em cada ponto alto, eu coloco um ponto alto. E vou seguindo, ó. Cada ponto alto, um ponto alto, com uma correntinha de intervalo. Um ponto alto, uma correntinha de intervalo. Um ponto alto, uma correntinha. Então, eu vou fazer isso, ó, até o final. Lembrando que aqui, no primeiro ponto alto, você coloca um ponto alto, uma correntinha e faz os três, tá? Bora lá? Próxima carreira, aqui onde eu estou, já fiz os pontos baixíssimos aqui, como eu ensinei na primeira vez, tá? Nessa carreira aqui. Faço agora três correntinhas. Laço, coloco mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço, aqui eu faço um, dois, três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e vou aqui, ó, pulo dois. No último, eu faço um ponto alto, duas, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Próximo, um ponto alto, uma correntinha. Eu preciso aqui fazer um, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, três. Aqui, quatro. Ok? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Faço agora uma correntinha. Laço. Aqui, eu faço um ponto alto. Laço, você precisa fazer esse ponto alto pra você firmar, tá? E aqui dentro, você vai colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Tudo no mesmo espaço. Cinco. Não no primeiro, mas no segundo ponto alto. Você vem, pega pra trás. Laça. E no ponto alto, você firma ele e faz um ponto alto. Fizemos aqui um ponto pipoca. Faço agora uma correntinha. Laço aqui no próximo ponto alto. Correntinha, laço, ponto alto. Correntinha, laço, ponto alto. Agora, o que que você vai fazer? Aqui, você fez quantos pontos altos? Fez um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai repetir essa sequência até chegar aqui, ó. Conta, tá? Esse aqui, você conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quando o firma é faltando um, dois, três, quatro pontos altos, você... Espera. Então, conta aí, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Você espera. Vamos lá? Voltei, não finalizei ainda a carreira. Então, você vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Executou. Cinco. Certo? Então, feito isso, o que que você faz? Laça. Aqui dentro, você coloca cinco pontos altos pra fazermos o ponto pipoca. Um, dois, três, quatro. Mais um, cinco. Não no primeiro ponto alto, no segundo, eu faço aqui pra trás. Lacei, no ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto alto, ponto alto. Uma correntinha, laço aqui um ponto alto. Correntinha, laço, ponto alto. Correntinha, laço aqui, ponto alto. Então, vai ficar assim, ó. Essa carreira deste lado, ok? Agora, eu venho, faço uma correntinha. E aqui, eu venho fazendo três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. No mesmo local. Agora, eu vou fazer uma sequência de pontos altos. A gente precisa formar bem essa carreira, pras demais ficarem certinhas, tá bom? Faço agora, uma correntinha, laço. Uma, duas, na terceira. Um ponto alto. Uma correntinha, laço. No próximo, um ponto alto. Aí, eu venho, vou fazer uns pontos altos aqui. Vão ser um, dois, três, quatro. Correntinha aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Foram quatro? Um, dois, três, quatro. Tem que dar a mesma coisa do outro lado, tá? Um, dois, três, quatro. Isso. Aí, você laça. Aqui dentro, você faz um, dois, três, quatro, cinco. Não no primeiro, no segundo. Pego por trás. Puxo. Puxo. Laço no ponto alto, eu faço ponto alto. Correntinha, laço aqui um ponto alto. Correntinha, laço aqui ponto alto. E assim, eu vou fazendo, ó. Em toda a volta. Ó, um, dois, três, lacei aqui, quatro. Uma correntinha, laço aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas, laço. Mais três pontos altos aqui no mesmo local. Ó, isso que você fez aqui agora, você vai repetir do outro lado. E isso que você fez aqui, você vai repetir do outro lado. Vamos lá? Bem, agora, eu vou mostrar pra você o coração. Nós vamos fazer aqui um coração, outro, 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 outro coração. Certo? Aqui, sempre vai ser uma correntinha e um ponto alto. Nessas laterais. E na... Nessas laterais aqui. E aqui no canto, sempre vai ser três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Lembrando que sempre, tá? Preste muita atenção. Na terceira, ó. Uma, duas, três, você coloca um ponto alto e uma correntinha antes. E aqui no primeiro dos três, um ponto alto e uma correntinha antes. Se baseie no que nós já fizemos pra você repetir, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar a fazer esse coração aqui. Se o restante é a mesma coisa, baseado nesse coração, você vai fazer este, 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 este e este. Tá? Ah, é que ele não explicou os... É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu venho, três correntinhas, laço, mais dois pontos altos. Duas correntinhas, laço aqui dentro. Um, dois, três pontos altos no mesmo local. Faço uma correntinha, laço, um, dois, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço, um ponto alto. Uma correntinha, laço, aqui, um ponto alto. Então, um, não quadradinho, antes do ponto pipoca, você vai fazer um ponto pipoca. Então, vou fazer um, dois, três, mais um, quatro, outro, cinco. Pulo um aqui, faço, opa, puxo pra trás. Laço no, sempre aquele ponto alto que eu falei que precisava ser feito, porque nós vamos fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, laço no ponto alto aqui, eu venho e faço um ponto alto. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Pulo um no próximo ponto alto, puxo aqui, laço no ponto alto, eu faço um ponto alto. Feito esse um ponto alto aqui, uma correntinha, laço, e vamos aqui fazer o restante, ok? Então, isso aqui, você vai fazer em todos os outros. E sempre um ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Vamos lá? Próxima carreira, faço aqui, ó, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo local. Agora, eu faço uma correntinha, laço, pulo um, dois, aqui, um ponto alto. E vou fazendo aqui, ó, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Correntinha, aqui, ponto alto, peraí, um pouquinho, correntinha, laço, aqui, um ponto alto. Antes, tá? Do ponto pipoca, eu vou fazer outro ponto pipoca. Então, é cinco pontos altos no mesmo local. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Aí, eu venho aqui, pulo um, na próxima, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Laço, no ponto alto, eu venho e faço um ponto alto, uma correntinha, laço, no ponto alto aqui, ó. Eu venho e faço um ponto alto, uma correntinha, o próximo ponto alto, um ponto alto. Correntinha, laço, pulo ponto pipoca, no próximo ponto alto, ponto alto. Vai ficar assim. Agora, eu laço, venho aqui e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, pulo um, né, no próximo, coloco agulha, puxo por trás com ponto baixíssimo, laço, venho aqui, ponto alto. Já o restante, ó, eu faço a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Aí, é dessa forma agora que vamos fazer em todos os montinhos de coração. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Já fiz aqui o meu leque, faço agora uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. 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 Uma correntinha, eu laço aqui, um ponto alto. Feito isso, essa parte, eu venho novamente colocar aqui o ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Venho aqui. Lacei novamente. É o ponto pipoca que nós já temos fazendo, tá? Laço aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto. Opa, aqui tem que pegar toda a linha. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço. Aqui, eu venho e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Aí, vai ficar dessa forma. Laço aqui, eu faço o ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxo. No segundo, eu pego o que a gente já vem fazendo, a mesma coisa do ponto pipoca, ok? No restante, você repete a mesma coisa. Vou dar tarefa, tá? Na próxima carreira, você vai fazer essa, termina essa inteira. Você vai fazer a próxima carreira sozinho ou sozinha. Mas, você vai colocar um ponto pipoca antes e um ponto pipoca depois. Ok? Vamos lá. Bem, próxima carreira. Já fiz aqui o meu leque. Faço agora uma correntinha. Laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, 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 eu laço aqui, um ponto alto. Feito isso, essa parte, eu venho novamente colocar aqui o ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Venho aqui. Lacei novamente. É o ponto pipoca que nós já temos fazendo, tá? Laço aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto. Opa, aqui tem que pegar toda a linha. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço. Aqui eu venho e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Aí, vai ficar dessa forma. Laço, aqui eu faço ponto pipoca. Um, dois, três, quatro. Bem, já fiz aqui meu leque pra começar a carreira. Fecho aqui, ó, passando com a correntinha e um, dois, três, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha, laço no próximo ponto alto. Isso aqui você já tá acostumado, né? Correntinha, laço, um ponto alto. Correntinha, laço aqui, um ponto alto. Faço aqui o ponto pipoca. Então, é um, dois, três, quatro, cinco. Aí, pulo o primeiro, no segundo, venho e faço meu ponto pipoca. Laço, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Por enquanto, tá dessa forma, ok? Faço agora uma correntinha, ponto alto. Correntinha, ponto alto. Correntinha, laço aqui, ponto alto. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três espaços. Eu preciso de quatro. Então, eu vou fazer mais um. Laço aqui, ponto alto. Em todos os corações, você vai fazer um, dois, três, quatro espaços. Na verdade, você vai seguir a direção desse primeiro ponto pipoca aqui, tá? Laço, venho aqui e faz o ponto pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, faço, laço e aqui um ponto alto. Dessa forma aqui. Faço agora uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Correntinha, laço aqui, ponto alto. Correntinha, laço aqui, um ponto alto. Correntinha, laço aqui, um ponto alto. E agora, eu venho e faço aqui, ó, o meu ponto pipoca. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, no primeiro, não, o segundo. Ponto baixíssimo, laço aqui, faço no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. E essa agora é a minha carreira inteira. Vamos lá? Iniciando a próxima carreira, já fiz aqui o meu ponto leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Aqui, eu permaneço o mesmo. Então, eu venho aqui na terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Sempre colocando uma correntinha, tá? Aqui, outro ponto alto, correntinha. Mais uma vez, um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto. Vamos até chegar no ponto pipoca, tá? Correntinha. Laço aqui, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui, um ponto alto. Não irei fazer ponto pipoca antes, tá? Porque eu preciso fazer um bem aqui nele. Então, aqui, ó. Nesse... Essa bolinha aqui, que tem aqui, você vai fazer o ponto pipoca. Então, você vem aqui e faz um. Aqui, dois. Mais três. Outra, quatro. Mais um. Cinco. Aí, eu venho e pulo um. No próximo, faço ponto baixíssimo. Laço. Aqui, eu venho e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse, eu preciso que faça em cima um do outro, tá bom? Faço uma correntinha agora. Venho aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Laço no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Laço aqui, ó. Um ponto alto. E no antes do ponto alto do meio, eu faço um, dois. Mais um, três. Aí, mais um aqui, quatro. Mais um, cinco. Que é o meu ponto pipoca mesmo, tá? Eu venho aqui, pego por trás. Laço no ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço agora, uma correntinha. Aqui, eu venho. Tem alguém conversando aqui, ó. Um ponto alto. Aqui, eu faço ponto pipoca novamente. E pra gente, pra não ficar essa falatória, você me ouvindo? Então, aonde você fez aqui ponto pipoca, igual aqui, você faz um em cima. Tá bom? Então, é ponto pipoca aqui, aqui e aqui em cima. Em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira, já fiz aqui o meu canto. Passo agora, uma correntinha e vou fazendo o mesmo processo, tá? Eu acho que, pra adiantar, eu vou, nas próximas carreiras, já adiantar esse lado aqui. Pra não ficar muito grande, muito comprido, essa nossa aula. Então, é só uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, laço. Aqui, primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, laço. Aqui no ponto, você pula esse espaço, tá? Aí, no ponto alto, você faz um ponto alto. Laço. E aqui, eu venho e faço o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu venho aqui no meio e fecho com um ponto baixíssimo. Laço no ponto alto, eu coloco... Opa, que tá difícil. Um ponto alto aqui. Então, eu fiz o ponto pipoca pra frente, tá? Faço agora, uma correntinha. Laço. Aqui, eu faço um ponto alto. E agora, o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Puxou, aqui eu venho e faço ponto, laço e aqui um ponto alto. Aqui, eu faço correntinha, laço aqui um ponto alto. Uma correntinha, já vou mostrar como vai ficar. Um ponto alto. Uma correntinha aqui, ponto alto. Ó, dessa forma tá ficando. Laça, aqui você vem e faz o ponto pipoca. Uma correntinha, laço aqui um ponto alto. Laço, novamente, eu faço um, dois, três, quatro, mais um, cinco. Venho aqui. Baixíssimo, laço, aqui um ponto alto. Uma correntinha. Aqui no ponto alto, ponto alto. Opa! Uma correntinha. Laço aqui um ponto alto. Laço aqui, faço correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, laço aqui, um ponto alto. Então, é essa aqui, ó, a minha sequência, tá bom? Dessa forma aqui. Vamos lá? Próxima carreira, eu já iniciei esse lado aqui, ó, porque é só repetição, tá? Pra não ficar demorando o vídeo. Eu fiz aqui o meu cantinho e todo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Passo agora aqui uma correntinha. No ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. Correntinha. Pulo esse ponto pipoca. No próximo, um ponto alto. E agora, eu faço ponto pipoca. Que é um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, puxo. Puxou. Laço, venho aqui, faço um ponto alto. Essa sequência aqui, ó, é só a sequência que você fez no início. Que é uma correntinha, um ponto alto. Correntinha. Ponto alto. E assim, vamos até o final. Correntinha, ponto alto. Correntinha, laço aqui, ponto alto. E agora, eu venho e faço o ponto pipoca. Pra ficar aqui, ó, tá vendo? O meu fechamento do meu coração. Meu coração. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Puxa, laço, venho aqui, um ponto alto. Então, a sequência que você vai fazer, só vai ter dois pontos pipoca. O restante não vai ser ponto pipoca. Só vai ser uma correntinha e ponto alto. Correntinha. E ponto alto. Então, assim, ó, vai ser essa minha sequência. Na próxima carreira, você vai fazer somente ponto... Essa carreira aqui, ó. Cadê? Essa carreira aqui, ó. Então, você terminando essa carreira, que é a última... Aqui, que tem os picôs e o ponto pipoca. Desculpa, né? Ponto pipoca. Você vai fazer uma carreira aqui, somente com ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Não esquecendo aqui, ó. Das três pontos altos, duas correntinhas, que é o nosso canto. Ok? Vamos lá? Bem, vamos agora fazer mais duas últimas carreiras. Suba aqui três correntinhas. Laço, coloco aqui mais dois pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Laço, pulo um no próximo ponto alto. Ponto alto. Aqui, ponto alto. Mais uma vez, ponto alto. E assim, vamos fazendo em toda a volta. Ponto alto em cima de ponto alto. E depois, eu vou fim com o verde, tá? Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, e vou fazer isso em toda a volta, tá? Lembrando que aqui, você deixa assim. Aí, pra mim, não ficar aqui demorando pra fazer toda a volta e você ficar olhando. Muitas pessoas falaram, adianta o vídeo, adianta o vídeo. Então, nós vamos aqui fazer com o verde. Só que o meu verde, eu só tenho esse cantinho. E não vai dar pra fazer tudo. Esse verde, se juntar os dois da mesma cor, dá. Mas eu não sei se vai dar pra fazer tudo. E como eu tô usando sobras de verdes, então, eu acho que não vai dar. Porque os verdes que eu tenho, ó, são poucos, que não dá toda a volta. É, mas eu queria finalizar com o verde. Então, eu vou usar um verde que tá aqui, tá inteiro. Que vai ser esse verde aqui. Tem alguma coisa a ver? Não. Tem nada a ver com aqui, ó. Mas eu vou procurar se eu tenho um verde igual a esse. Eu já tenho dois. Se eu tiver mais sobras, eu vou fazer. Se não, eu vou fazer com esse verde aqui. Tá bom? Vamos lá? Bem, pensei, pensei, pensei. E eu vou usar os dois, tá? Não tem problema, não, que a gente tá usando sobras, então, é isso. Então, quando você voltar, faz aqui um ponto baixíssimo e arremata. Aí, aqui, você vem. E vai fazer tudo ponto baixo. Correntinha, pega duas. Larga uma, pega outra. E vem fazendo, ó. Dois. E aqui, você vai fazer só uma carreira de ponto baixo. Se eu fizer ponto alto, não vai dar. Não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Mas, se eu fizer tudo ponto baixo em toda a volta, vai dar. Vai dar a quantidade certinha do verde que eu tenho. Ok? Combinado? Só ponto baixo em toda a volta e acabamos o nosso trabalho. Bora lá? Gostou? Ai, que bom. Gostou de ser desafiada? É bom, às vezes, a gente sair, tá? E do comodismo, assim, ser desafiada. Então, eu peço, por favor, que você desafie mais alguém compartilhando esse vídeo. Assim que você terminar de assistir, compartilhe no grupo. Ou, se você acha que é muito inconveniente compartilhar no grupo, não tem problema. Compartilha nas suas redes sociais, que quem tiver lá vai ver, vai gostar e vai fazer. São tapetes que você pode fazer com sobras também. Pense nisso, hein? Compartilhe bênçãos, divulgue arte, clique na. Até a próxima. Se inscreva, hein? Tchau. Tchau.